Professores e estudantes se reuniram em uma sala de aula da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR Campus Pato Branco, para falar sobre o intercâmbio de professores e alunos do curso de agronomia entre universidades que integram o Hemisfério Sul. Hoje o MARCA, que é Programa Acadêmico Regional de Cursos Acreditados, os quatro países fazem parte, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E depois se agregou o Chile e a Bolívia. Então, na verdade, são seis países hoje que fazem parte do Programa MARCA. O MARCA, que é gerido pela Secretaria Educativa do Mercosul, dos países do Mercosul, eles fizeram um sistema de acreditação de curso. Isso deu a chance de a gente participar dos editais de intercâmbio que saem todo ano pelo MARCA. Então é basicamente isso. Então é o objetivo do MARCA, essa mobilidade regional, é levar alunos do Brasil para o exterior e vir do exterior para o Brasil para interagir, para ver experiências diferentes com vistas à melhoria da sua formação. A UTF-PR, por ser uma instituição pública federal, possui vários programas de dupla diplomação. Hoje o nosso curso de agronomia tem editais de dupla diplomação. O nosso engenheiro agrônomo pode sair engenheiro agrônomo por Universidade de Córdoba, na Argentina, ou pelo Instituto Politécnico em Portugal. Então, às vezes, o objetivo, através do convênio, é um, mas aquilo suscita outros intercâmbios e outros convênios. Então é muitas melhorias que acontecem nesses intercâmbios internacionais. O intercâmbio possibilita o crescimento profissional e pessoal. A acadêmica Ana Gabriela ficou por quatro meses na Faculdade de Ciências Agropecuárias da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. O intercâmbio faz mudanças na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Na parte profissional, a gente aprende a lidar com situações de problema, a gente aprende um novo idioma, a gente aprende a ter um novo clima, principalmente na agronomia, novas práticas de manejo, que a gente não tem essa visão tão ampla, vivendo aqui e não saindo para fora. E na parte pessoal, a gente tem um amadurecimento muito grande, são coisas que a gente tem que lidar sozinho, porque estamos em um país diferente, que a gente não conhece muito bem, e faz com que a gente seja um profissional e uma pessoa muito melhor no futuro. O acadêmico Alexander, é de Córdoba, está no Brasil há cinco meses, na UTF-PR. A experiência está sendo muito significativa. É uma experiência muito nutritiva, porque você, de repente, está fora da sua zona de conforto, você, de repente, está em um país diferente. Eu vim para aqui sem saber falar português, ainda falo um portuñol, dá para compreender, mas assim, quando eu cheguei para aqui, eu não podia nem compreender, nem me fazer compreender com as pessoas. Daí, isso, aquela resolução de problemas, aquele jeito que você tem de dizer, tá, estamos aqui, daqui para frente eu tenho que aprender tudo isso, eu tenho que me gestionar sozinho, ninguém vai até venir aqui a gestionar por você. Além da parte acadêmica, porque a parte acadêmica, hoje em dia, quizás, por exemplo, você pode se formar online, acadêmico, ou em outro lugar. Eu posso cursar daqui a Estados Unidos, algo online. Mas isso não é o mesmo, não é a experiência de vida. Depois você conhece um monte de pessoas novas, sabe, que todas elas têm algo para compartilhar com você. O intercâmbio agrega aprendizados para toda a vida. É extremamente enriquecedora, né? Eu acho que no momento que a pessoa sai do Brasil, conhece outras realidades, outros conhecimentos técnicos, toda a parte cultural também, e daí uma vez que volta e relata para os seus colegas, conta, né? Isso nos traz uma evolução extraordinária, né? Obrigado, né?